A mulher de 30, 35, 40 não tem mais valor sexual. Você sabe por que você tem tanto medo de ficar com uma mulher mais velha? Porque ela sabe identificar quando um cara é ruim de cama. Você pega uma mulher vivida, experiente, que sabe bem o que fazer. Você vai ficar com ela? Você vai tomar um chá tão bem dado que depois vai ficar enchendo o saco dessa mulher, mandando mensagem, querendo ver de novo, e ela não vai ter tempo pra você. Aí qual que vai ser o seu destino? Ficar pela cidade tomando campare e falando mal de mulher na internet. Porque você sabe que é exatamente essa a história do cara do campare, né? Porque o corpo da mulher quando envelhece fica caído. Querido, a parte do corpo que cai quando envelhece não é da mulher. Porque o cara ali dos seus 40, 45, 50, pra pegar uma novinha precisa tomar um comprimidinho que a gente sabe. Porque uma menina de 22 está no auge do valor 100. Só cala a boca. A gente sabe muito bem que você pega a menina nova porque ela não tem estofo emocional pra entender quando você está sendo um babaca, quando você está tratando ela mal, quando você está sendo um abusivo. A mulher divorciada é um problema. Claro que ela é um problema, porque ela já passou por um homem escroto na vida dela. Ela vai saber identificar rapidão se você também for um. Ficam botando um monte de defeito na mulher mais velha, achando que a gente compete com a menina de 25, e não se dão conta que a gente dá graças a Deus de já ter passado dessa fase há muito tempo, e principalmente de ter descoberto que a vida não gira em torno de arrumar um homem. A menina nova ainda não descobriu isso. Essa é a única vantagem que vocês têm. Chega pra uma mulher mais velha com esse seu desempenho de quem vê filmezinho grátis na internet e vê se ela vai querer ficar contigo de novo.